Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as propriedades da adição. Propriedades, professora? Vocês sabem para que servem essas propriedades? Aonde a gente utiliza essas propriedades? Qual a serventia de eu saber ou conhecer as propriedades? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai descobrir. Olha lá, vamos lá. As propriedades servem para nos auxiliar e agilizar os cálculos matemáticos. Ah, então quer dizer que as propriedades das operações e aqui no caso desse vídeo da adição, servem para quê? Para nos ajudar a fazer os cálculos mais rápidos e aonde a gente consegue ver mesmo assim, a gente perceber essas propriedades no cálculo mental, nas estratégias de cálculo mental. Querem ver só? Olha lá. Se eu falo para vocês assim, 15 mais 9, muito bem. O 15 eu posso decompor, posso separar em 10 mais 5 e o 9 eu posso separar em 5 mais 4. Tudo bem, né? Decompus, separei. Mas para que eu fiz isso? Porque se eu juntar, né? Se eu associar esse 5 do 15 com esse 5 do 9, vira um grupinho de 10. E não fica mais fácil fazer o cálculo? 10 mais 10 mais 4? Fica muito mais fácil. Então a gente usa esse sinal aqui que é chamado de parênteses para mostrar o que eu vou calcular primeiro e por isso ele é conhecido na matemática como sinal de associação. Então o que a gente fez primeiro aqui? A gente decompôs, certo? Os valores e depois associou não na ordem, né? A gente não fez assim, 10 mais 5 mais 5 mais 5 mais 4. A gente fez primeiro quem estava aqui, ó, no meinho. Ou seja, a gente associou o primeiro esses dois para formar um grupinho de 10. 5 mais 5, 10. 20 mais 4, 24. Quer ver um outro exemplo? Se eu falo para vocês assim, 5 mais 6. O 6, eu sei que ele é o 5 mais 1, não é? Mas se eu tirar esse 1, se eu decompor o 6 em 5, 1 e juntar com esse outro 5, o que que eu tenho? 5 com 5, 10, com esse 1 que ficou aqui, 11. Então 5 mais 6, 11. Sem eu escrever o parênteses, eu associei de forma diferente. Então essa propriedade aqui que me permite fazer isso é conhecida como propriedade associativa, que diz o que? Se eu tenho três números. Mas professora, número ali está escrito letra. Sim, porque na matemática as letras representam números desconhecidos, que a gente não conhece. Então a gente pode generalizar uma informação usando as letras. Então eu tenho A mais B mais C e aqui eu tenho A mais B mais C. O que que eu estou associando? Estou associando primeiro o B mais C e depois o A. Ou seja, eu estou associando dois números aqui, que estariam aqui e depois somando com o terceiro. E aqui eu estou associando quem? A mais B para depois fazer o mais C. Ou seja, estou associando outros dois números aqui, né? E depois somando com o terceiro. E o resultado tem que dar igual por causa da propriedade associativa. Muito bem, já entendemos a propriedade associativa. Mas existem outras propriedades? Claro que existem. Vem aqui comigo que a gente vai descobrir. A gente tem a propriedade comutativa. O que que a propriedade comutativa diz para mim? Que tanto faz eu somar A mais B como B mais A que o resultado dá o mesmo. Por exemplo, 5 mais 6 e 6 mais 5 é o mesmo resultado, que dá 11. Não é isso? Isso mesmo. E a propriedade do elemento neutro? Bom, a propriedade do elemento neutro é aquele valor que na conta não altera o resultado. A prof gosta de dizer que é aquele valor que não fede nem cheira. Entendeu? Ou seja, não vai alterar. No caso da adição, é o zero. Se eu pegar qualquer número mais zero, é a mesma coisa que eu pegar o zero mais qualquer número que vai dar ele mesmo. Vai dar o número, não é? Então, a gente tem a propriedade associativa, a gente tem a propriedade comutativa e a propriedade do elemento neutro. Nesse vídeo, nós falamos sobre as propriedades da adição e vimos como aplicá-los. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.